Ser Futurais Morada da Morte, Calvário, do Ritual dos Parintins Guerreiro, cativo, aprisionado, nas terras de Oacantim Sacrificados em martírio, pro fundo da terra, os mortos te levam, te arrastos, te carregam para o mundo dos espíritos Portos vivos, o lugar era Portos vivos, amaldiçoado, fim derradeiro, faminta, avalange de mil formigueiros O inimigo, o cemitério, teu destino, a cova do exército cardívoro, imefável, pesadelo surreal Que devorados, 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 crucificados Devorados, 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 devorados No calvário dos paritins Ouvem os tambores Que comece a devoração Morada da morte, calvário Do ritual dos paritins Guerreiro, cativo, aprisionado Nas terras de Oacantim Sacrificados e martírio Pro fundo da terra Os mortos te levam Te arrastos, te carregam Para o mundo dos espíritos Portos vivos O lugar era Portos vivos Amaldiçoado O fim derradeiro Famina, avalanche de mil formigueiros O inimigo cemitério Teu destino A cova do exército cardívoro Inefável Pesadeiro surreal Que devorados, 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 devorados Crucificados Devorados, 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 devorados Devorados, 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 devorados Devorados, 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 devorados Devorados, 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 devorados Devorados, 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 devorados Amém